Salve queridos vitroleiros, tudo bem? Aqui quem nos fala é o Habib e você está na vitrola do Habib, podcast que vai ao ar desde 2017 na Mixcloud e na Mutante Rádio e que esse ano chegou aqui no Youtube. Se você já é de casa, pode se aconchegar, pegar o café e sentir-se à vontade. Se você é recém-chegado, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa sala estereofônica, onde fica guardadinha a vitrola. Hoje é domingão e como todo domingo, o Habib tem a grande alegria de partilhar com todos vocês o link da versão Full Time que foi ao ar mais cedo na Mutante Rádio. Se você perdeu parte ou totalidade do programa ou quiser ouvir em looping, basta clicar aqui na descrição do vídeo onde está escrito o link para a escuta e ser bem feliz. Habib, por que tu faz isso? Vocês podem me questionar, e eis a resposta. Faço isso, pois como as canções da versão Full Time da vitrola podem ser vetadas aqui por conta do artigo 13, eu preferi pôr somente o link e não o programa todo para não ser vetado aqui na plataforma. Estima que seja o teu agrado de todos. E vale lembrança de que, se você gostou desse vídeo, tu pode curtir, comentar, fazendo elogios ou sugestões, compartilhar com seus amigos e se inscrever e ativar o sino para saber quando nossa tampa de vitrola se erguerá novamente. Tem um monte de gente que nos ouve e assiste que ainda não é vitroleiro. Venha ser vitroleiro você também e ficar ligado nos sons que passam nos ouvidos e coração do Habib e que, num gesto de felicidade, ele faz questão de partilhar com vocês. E fica esperto que eu já estou como, aqui te esperando, para abrirmos juntos a minha, a sua, a nossa vitrola do Habib. E aí